Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A gravidez na adolescência é um problema que acomete um grande número de meninas na região centro-sul. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Camacuã, dos 1.485 partos realizados entre os anos de 2016 e 2017, 197 são de adolescentes com idades entre 15 e 19 anos, o que corresponde a mais de 26% do total de gestantes. Os números são referentes a menores gestantes dos municípios de Amaral Ferrador, Arambaré, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Sentinela do Sul e TAPES, que são atendidos pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Numa comissão especial, uma proposta de emenda constitucional para afirmar que a vida começa na concepção. Isso pode dificultar e até mesmo restringir o aborto no caso de estupro ou de risco de vida para a mãe, que hoje são considerados legais pelo Código Penal. O Supremo Tribunal Federal também já decidiu que o aborto de fetos anencefilos também não é crime. Essa proposta de emenda constitucional que chegou aqui na Câmara não tinha nada a ver com o aborto quando ela saiu lá do Senado, de onde é originária. Ela tratava apenas da ampliação da licença maternidade de mães de bebês prematuros. Só quando chegou aqui na Câmara que esse artigo que tem relação com o aborto foi acrescentado. Se trata de um movimento da bancada religiosa, que foi uma resposta a uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O tribunal decidiu que o aborto até três meses de gravidez não é crime. Essa decisão valeu para um caso específico, não é um entendimento geral, mas abriu uma porta para mudanças na legislação sobre o assunto. O governo brasileiro começa a semana acenando para o mundo que, por aqui, a economia vai entrando nos eixos. E vai continuar, sim, se for levada adiante a agenda de reformas. O presidente Michel Temer passou a tarde em Buenos Aires, onde participou da conferência da Organização Mundial do Comércio. A uma plateia de líderes e ministros de outros países, ele criticou o protecionismo e disse que o Brasil deixou a recessão para trás. Temer chamou de ambiciosa as reformas que o Planalto tem tentado implantar no país. Apesar do mau humor da base aliada, o Palácio do Planalto espera conseguir votar o primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara ainda esse ano. Meu nome é Jussara, eu sou a mãe do Lucas, que vai fazer dois meses a primeiro agora. Que, infelizmente, tiraram meu filho brutalmente. Tiraram um pedaço de mim. Um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. E mataram meu filho com sete tiros pelas costas. São 63 mortes por dia. Ele tinha ido ao posto de gasolina, colocar gasolina no carro dele, que ele ia para uma festa. E esse policial chegou numa moto. Quando levantaram a cabeça do meu filho, ele estava com um boné, ele estava com um buraco na testa. 23.100 jovens negros são assassinados todo ano no Brasil. A maioria, na periferia das grandes cidades. Essas e outras notícias você confere no nosso site.